Olá, meu nome é André Barcaui, eu sou coordenador acadêmico aqui da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. É um prazer estar falando com vocês, em nome também de nosso parceiro em Moçambique, Instituto Governação, Paz e Liderança. Estou aqui para comentar um pouco sobre a excelência acadêmica da Fundação Getúlio Vargas, que há mais de 70 anos vem provendo para a comunidade, para a sociedade, cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação, em particular MBAs, na área de administração pública, gestão em tecnologia da informação, gestão de projetos, gestão financeira, gestão de saúde, dentre tantos outros MBAs. Será um prazer tê-los conosco em nosso próximo curso em Moçambique. Forte abraço!